Música Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer uma videoaula da música Leão Domado, do Chico Rei Paraná Música bonita, né? Fazer ela de uma maneira mais simplificada, mais simples para você que está iniciando Poder aprender de uma maneira bem fácil, ok? Então vamos a videoaula de hoje Ok, então a videoaula desta música Vou fazer ela no tom de Sol maior, a original ela é aqui, né? Em Fá, em Sol sustenido, mas é para iniciante É mais fácil fazer ela no tom de Sol, que é bem mais tranquilo aqui, ok? Então vamos lá Ela começa pela tecla Ré aqui, né? Vou tocar ela bem lentinha Para vocês verem aí Para conseguir pegar legal Então eu começo por aqui Vai direto, né? Pode até fazer uma passagemzinha aqui pelo Si, Ré e Dó, né? Música Mas pode ir direto, né? Então eu vou fazer Música Aí pega essas três notas aqui Duas e mais duas, ó Aí mais uma Aqui Aí entra aqui A mesma situação, né? A mesma introdução, só que uma oitava acima E agora aqui Então nessa segunda ele muda o final, né? A primeira ele faz Faz aquela preparação, né? E a segunda ele faz Finaliza aqui, conforme eu fiz ali, tá? Claro que tem uns treinadozinhos no meio Tem umas partes mais burocráticas aqui, né? Para quem é iniciante, às vezes é mais difícil fazer, né? Mas senão ela seria assim, ó É uma partezinha que algumas gravações fazem Mas esse finalzinho Na música original do Shikurei Paraná, né? Versão bem original deles Não tem, tá? Mas tem algumas gravações Ao vivo Algumas gravações que tem uma Essa partezinha Que são um terço aqui A mesma parte que faz aqui, faz aqui Antes de entrar cantando, né? Mas não é preciso fazer, tá? Pode ser simples, ok? E a parte da mão esquerda aqui, né? Ela começa aqui Ela entra aqui em Ré sétimo, né? Porque como ela é feita no... Ela começa pelo... Ela tem o Sol menor Então a segunda a gente usa sétimo aqui Ela começa pelo Sol sétimo O Ré sétimo, quer dizer, né? O Sol menor Aí volta pro Ré sétimo 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 Você é a maior paixão Que eu tenho em minha vida O amor bateu em minha porta E eu mandei entrar E aí segue Dessa forma aí, ok? Então essa é a videoaula de hoje Ré sétimo Ré sétimo Ré sétimo